O time voltou bem, atuou muito bem, numa função que ele fez em outras equipes em grandes momentos da carreira dele. Esta é a posição do Jorge Henrique ou ele pode continuar sendo utilizado de várias formas? Não, eu jogo comigo, ele começou jogando o ano pelo lado esquerdo e joga pelo lado direito. Então eu falei, é um jogador praticamente acima da média. E o que nós treinamos ontem um pouquinho, porque a defesa do Fluminense joga alta, a diagonal, ele fez de forma brilhante duas vezes. Na outra, a bola não foi metida na direção do gol, ele correu pelo lado esquerdo, deu para o Dallier e chutou. Um jogador tático acima da média. E esse jogo, pelo lado esquerdo, que é muito forte do Fluminense, tinha que ser um jogador experiente e ele foi fantástico. E outra coisa, no primeiro tempo tomou um pisão no pé, terminou o primeiro tempo mancando, não iria voltar e voltou, ainda suportou mais 20, 22 de segundo tempo. Com esse tempo todo que está sem jogar, mostrou que é um cara que a gente pode contar, é profissional. Porque quando a chance aparecer, ele respondeu o presente. Abel, o Internacional mostrou superioridade sobre o Fluminense, principalmente no segundo tempo. Mas na sua visão, o que faltou para converter essa superioridade em gols para que tivesse, quem sabe, saído com uma vitória hoje? Futebol, né? Nós sabíamos da força do Fluminense, fizemos uma recomposição muito boa, muito forte, para tirar esse número elevado de finalizações que eles fazem fora da área, com o Volta, o Conque e o Sobis. Eu acho que em alguns momentos faltou a gente acreditar um pouquinho, não sei se tu lembra, é uma bola do Claudio Vink, que ele entrou no fundo do campo, já no final, ele bateu a bola, passou na frente do gol, ninguém acreditou, era só o Valdívia fechar. Teve a ver que o Valdívia tocou, o Cavalieri só olhou, ela foi um pouquinho para fora, teve a ver que o Valdívia entrou cara a cara, acho que ele podia entrar mais com a bola, apesar que eu estou no gol oposto, atrás do gol, é muito difícil. Eu acho que faltou fazer o gol, porque uma grande equipe, que eu falei, tem um coletivo muito forte, queira ou não, nós viemos aqui sem cinco titulares, e fomos melhor no jogo. Se tivesse um vencedor, tinha que ser o índice, mas esse tipo de jogo que nós fizemos, onde taticamente lá, 15 minutos, daquilo que nós pretendíamos, como dar orgulho para o treinador, chegar na hora do jogo contra um time forte como o Fluminense, e a gente conseguiu jogar melhor. Agora o campo também não ajudou, nem para nós, nem para eles, o campo estava muito pesado, muito fofo. Estamos acostumados com o Maracanã, nós com o Beira Rio, mesmo lá em Caxias, é uma grama bem menor, bem mais rala, a bola corre mais, mas de toda maneira está de bom tamanho. Obrigado. 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 Obrigado.